Oi pessoal, tudo bem? É a Aline, do canal Costura Sem Frescura. E hoje eu trouxe para vocês um vídeo que muitas estavam esperando, muitas pessoas mesmas, que é o vídeo para iniciante, né? Como iniciar na lingerie? O que eu preciso comprar? Qual material? O que é cada material? E nessa questão a gente tem que se informar muito, gente, muito mesmo, para não comprar nada errado. Eu conheço meninas aqui do grupo, né? Do nosso grupo WhatsApp, que compraram em 500 reais, 600 reais de material e não puderam aproveitar nada. Mas porque compraram o material errado, né? Então aqui, vocês, eu coloquei aqui perto da máquina, tá? Para ficar bem perto, eu quero mostrar para vocês tudo de pertinho mesmo, tá? Então a câmera não vai sair desse foco que ela está aqui não, tá? Eu quero mostrar para vocês tudo bem de perto, para vocês não terem dúvidas. Então, para não errar nessa hora, né? É importante você conhecer todo o material, tudo mesmo, nos mínimos detalhes, né? Para iniciar na lingerie, claro, que a primeira coisa que você vai precisar é de uma máquina de costura. Dá para fazer tudo numa máquina doméstica? Dá sim, desde que ela tenha pelo menos o zigue-zague. Numa máquina só reta, você pode até tentar, mas vai ter dificuldade, você vai custar fazer isso. Então, é que essa máquina recta, doméstica, tenha pelo menos o zigue-zague, tá? Você consegue fazer só nela. Claro que se você tiver uma reta doméstica, né? Com zigue-zague e uma overlock, que seja dessa industrial ou aquela verdinha, já é um grande diferencial por conta dos acabamentos, né? Porque para você fazer um acabamento na calcinha, um sutiã que tenha base emendada, é difícil você fazer tudo na reta. Então, a overlock vai ser um diferencial para o acabamento das suas peças, mas se você não tiver, dá para fazer tudo na doméstica, na reta, com zigue-zague. As outras máquinas são a galoneira, né? Para poder pregar os elásticos nas pernas, mas você também consegue pregar esses elásticos de viés na doméstica, como eu já expliquei no vídeo do sutiã vermelho. Quem ainda não viu, dá uma olhadinha nos vídeos antigos aí, que vocês vão ver um sutiã que eu fiz todo na máquina doméstica. Então, você pode pegar viés ou no três pontinhos, né? Na máquina, ou no zigue-zague, ou com uma agulha dupla na máquina doméstica, também funciona. E as outras máquinas que são para espontadeira, para vete, essas aí são para grande produção. Então, para iniciantes não vem ao caso. Para iniciantes, uma reta doméstica com zigue-zague, ou uma reta com a galoneira, ou uma reta com a galoneira e overlock, já está de bom tamanho. Mas para iniciar mesmo, se você está do zero, quer iniciar com nada mesmo, vou comprar uma máquina. Qual que você me indica? Uma doméstica que faça reta, zigue-zague e três pontinhos também. Então, com essa vocês já podem. Então, vou mostrar para vocês aqui o material. Começando aqui pelos tecidos. Aqui eu tenho o cóton, cóton fino, tá, gente? É vendido no metro, o valor dele é por quilo. Então, hoje no mercado aí está em torno de R$70, R$65, R$60, varia disso. Você consegue comprar nos retalhos, como a nossa Ana Elizabeth, que tem parceria com o nosso canal, e vende por R$45 o quilo do retalho, né? Então, para vocês verem que esse cóton aqui é da Ana. Então, é um cóton muito macio, gostoso. Esse é o 4%. Você pode usar para fazer calcinhas, sutiãs, cuecas, pijaminhas. Tem uma mil e uma utilidades o cóton fino 4%, tá? Então, esse aqui é o tecido número um, que a gente indica para quem vai começar do zero. Por quê? Porque ele é mais fácil de você pegar. Ele é mais grossinho, tá vendo? Mais fácil de você manusear. Você não vai ter dificuldade de trabalhar, de começar com ele. Então, assim, de início de tecido, o que eu recomendo, tá? Esse é do jeito que eu aprendi. Eu quero passar para vocês um jeito mais fácil, que é começando pelo cóton. Tem o 4% e tem esse aqui também, que eu não tinha um pedaço, mas eu tenho uma calcinha pronta, tá? Que é o cóton 6%. Ele é mais grosso, um pouco mais resistente, mais firme. Ele fica bom em peças pulsais. Não fica tão bom em sutiã, não sei que seja um sutiã de manta, sutiã plus size, tamanhos grandes. Mas ele é ótimo para fazer essas calcinhas que tem a pala dupla. Olha para vocês verem. Então, ele é bem resistente. Para modelos plus size, eu super recomendo o cóton 6%, porque ele é bem mais grossinho, né? Esse aqui, ó, é uma calcinha que eu peguei para mostrar a vocês. Uma calcinha feita com o cóton 4%, que é o primeiro que eu mostrei. Essa eu coloquei renda para ficar bonitinha, né? Dar uma elegância na calcinha, mas você pode fazer também toda no cóton. Não tem problema. Então, tem mil e um utilidades de... Assim, mil e um utilidades... Não, gente, desculpa. Tem mil e um opções de calcinhas, modelos diferentes, que vocês podem fazer com o cóton. Então, tanto com o 4% quanto com o 6%. Depois, temos a microfibra, que é essa aqui, olha. Aqui na cor romance, tá? Microfibra lá do Juninho Almeida. A gente compra com eles. É uma parceria que a gente tem com eles. Então, tem essa cor linda, maravilhosa. O que é a microfibra? A microfibra é uma espécie de lycra, só que ela é mais aveludada, mais macia. Ela veste melhor, ela dá um conforto melhor para a pele. Só que ela é mais fina, tá vendo? Ela é meio escorregadinha. Então, para quem está iniciando, primeiro eu aconselho começar com o cóton, né? Quando você pegar uma firmeza, uma certa destreza com a mão, aí você passa para a microfibra. Porque peças elegantes, mais sofisticadas, mais bonitas e com valor maior, são feitas na microfibra. Tem a lycra também. Eu não tenho a lycra aqui. Mas a lycra hoje é mais usada em peças pulsais. Mas em questão de conforto, qualidade, se você quer ter uma venda boa, se usa a microfibra, tá bom, gente? Então, aí para agregar com tudo isso, né? Vocês podem comprar também renda. Tenho aqui essa renda linda, maravilhosa. Olha a tremorela. Está batendo um pouquinho de sol aqui, gente. É reflexo da minha janela, tá? Então, vou deixar em cima da mesa para vocês verem. Vocês podem comprar renda. A renda também é vendida por metro, tá? Com valor no quilo. Essa renda aqui, para quem avisa alguém, eu sei que alguém vai perguntar onde eu comprei. Essa renda aqui é da Ana Elizabeth, tá? Mas no Juninho Almeida também tem rendas lindas, belíssimas. Mas essa aqui, com essa trama de leque, eu comprei na Ana. Então, para quem quiser colocar renda também com coto na microfibra, pode começar comprando poucos pedaços, tá? Não compre muita quantidade de renda no quilo. Melhor você começar com 2, 3 metros de uma cor, 2, 3 metros de outra, para você ter variedade. Porque se você comprar renda no quilo, não, eu quero 1 quilo de renda, você fala na loja, né? 1 quilo de renda rende aproximadamente 45 metros de renda. Então, é muita renda. Então, eu não aconselho a comprar renda quilo fechado. Compre por metro, 2, 3 metros, que vai dar para você fazer muita coisa. Agora, a gente vai passar para a parte dos aviamentos. Então, deixa eu mostrar primeiro aqui para vocês as linhas, né? Se você for costurar só na máquina doméstica, na reta com zigue-zague, você vai usar a linha normal. Olha aqui para vocês verem. Tubinho normal, que vende nas lojas aí, tá? As linhas são lá do Juninho. Então, olha aqui. Normal, linha de 100% poliéster normal. Agora, se você for usar galoneira e overlock, aí você vai usar fio, tá? De linha normal e vai usar esse fio aqui. Tem esse aqui em duas opções. Deixa eu explicar para vocês que isso aqui é muito importante. Esse aqui é de poliéster. Fio de overlock de poliéster. Olha para vocês verem. Vou chegar pertinho aqui. Mas tem essa versão aqui também do fio de overlock em poliamida. Qual que é a diferença? Muitas pessoas vão falar com vocês. Ah, o de poliamida é melhor. Gente, eu quero dar aqui a minha opinião, tá? Que eu não concordo com essa questão aí de as pessoas ficarem indicando o fio de poliamida para iniciantes. Por quê? Porque quando eu puxo aqui o meu fio de poliéster, olha. Vou demorar um pouquinho. Aí, arrebentou. A diferença desse aqui para o de poliamida é que o de poliamida é um pouquinho mais forte. Mas não quer dizer que quando você puxar ele, ele não vai arrebentar. Ele vai arrebentar também. Ele tem um pouquinho mais de resistência. Mas tem uma grande diferença de valor. Hoje, um fio desse aqui, 100% poliéster, é um tubo grande. Olha a diferença de um tamanho para o outro. Então, é muito fio. Eu tenho um fio desses aqui, que eu construo, que tem mais de 5 anos. Então, a duração é enorme. E o fio de poliamida, esse aqui de poliéster, que é esse aqui que eu tenho, está custando em volta de 6,97 reais. O de poliamida, que é o de lanca ou poliamida, está custando na faixa de 38, 40 reais. Então, olha para vocês verem. Muito mais caro. E aí, as pessoas falam assim, ah, mas o de poliéster arrebenta. Não concordo, porque o fio de poliamida chegou no mercado há pouco tempo. E antes dele, só se usava esse aqui e ninguém ouvia falar que arrebentava. Então, agora chegou uma marca mais cara, né? As pessoas, é aquele tal de Maria vai com as outras, né? Um compra, fala que é bom, todo mundo quer comprar, mesmo que esteja doendo no bolso. Então, se você é iniciante, como que você vai comprar um tubo de linha que custa quase 40 reais, sendo que você pode comprar outro que faz o mesmo trabalho, a mesma coisa, por 7 reais. Vou mostrar para vocês as minhas costuras aqui, ó. Foi bom ter pegado essas duas calcinhas prontas, olha aqui. O que manda, gente, é isso aqui, ó. Olha o meu ponto da minha máquina. Mostrar bem aqui para vocês verem para a câmera focal. O que manda é isso aqui, a sua máquina está regulada. Isso aqui, olha, fio de poliéster. Não arrebenta. Vocês podem olhar essa calcinha toda. Vou mostrar outra aqui para vocês. O qual estou mais grosso, na costura grossa, olha. Não arrebenta. Não pula ponto. Isso aqui, ó, que as pessoas falam que o fio de poliéster arrebenta. Isso é questão de regular a sua máquina. Se a sua máquina estiver regulada, o seu ponto vai ficar isso aqui, ó. Perfeito. Vocês podem olhar a calcinha toda. Não tem um ponto pulado, um fio arrebentado. Tanto na overlock quanto na galoneira. Então, essa questão aí de, ah, compra o fio de elanque poliamida que é melhor, é a minha opinião, tá? Para mim é a mesma coisa. Não é porque o outro é um pouquinho mais firme, que se for questão da sua máquina não estiver regulada, ele vai arrebentar também. Então, para quem está iniciando aí, recomendo linha de poliéster e fio de poliéster. Esse fio aqui vai na galoneira e na overlock. Então, se você tem uma overlock, você vai precisar de dois tubos desse e um desse. Na galoneira é o contrário. Dois desses, né? Porque são duas agulhas e um desse. E mais um fio desse, mais uma linha dessa aqui para a sua máquina reta, tá bom? Agora, a questão aqui, vamos para lá, para isso aqui, ó. O que é isso aqui? Viés de taquara. Para que serve o viés de taquara? Para a gente dar sustentação ao bojo e passar o nosso aro. Depois eu vou mostrar os aros que tem, mas primeiro eu vou mostrar o que a gente usa. Aqui, ó. Outro dia, uma amiga minha, não vou falar o nome dela aqui, mas ela sabe. Ela vai ver esse vídeo, vai ver que eu estou falando dela. Ela começou a iniciar a fazer um sutiã. E eu expliquei para ela como que passava o taquara no sutiã. Tá vendo? Ele vinha enroladinho assim, mas quando você costura, ele fica esticadinho. E ela acabou colocando lá, né? Vou pegar o bojo aqui para mostrar para vocês. Colocou lá o taquara bonitinho assim em todo o sutiã. E na hora que ela foi colocar o aro, não explicaram para ela que isso aqui é oco, gente, ó. O aro passa por dentro. Então, ela colocou aqui. Depois ela enfiou o aro dela por dentro aqui. Então, o aro dela ficou entre o pano e entre o taquara. Ele não entrou por dentro. Então, deixa eu mostrar para vocês para que serve isso aqui, ó. Viés de taquara. Ele vem duas partes. Então, ele é oquinho por dentro. Você vai abrir ele, olha, e vai colocar o seu aro por dentro dele. Então, isso aqui é viés de taquara, tá, gente? É para isso que ele serve. Então, quando você for costurar lá na lingerie, você tem que ter consciência disso. Que o seu aro não vai passar entre ele e o bojo ou entre ele e a renda. Ele vai passar aqui dentro, tá? Então, isso aqui é viés de taquara. Vende rolinhos dele com 25 metros e 50 metros. Eu não aconselho a comprar os 50 porque é muita coisa. Então, um rolinho de 25 metros está ótimo para vocês. Não precisa comprar aquele rolo grande, não. Deixa eu pôr no cantinho. Aproveitar que eu já estou com um aro. Eu vou mostrar o aro para vocês. A gente tem três tipos de aro, né? A gente tem esse aqui. Na verdade, são quatro. Esse aqui é um de plástico fechado. Tem outro desse aqui também que é aberto, que ele é mais assim, ó. Mais arreganhado. Eu não gosto de trabalhar com ele. Só gosto de trabalhar com esse fechadinho. Temos esse também de metal, aberto e fechado de metal. Não gosto de metal por quê? Porque acaba furando o taquara aqui, sai para o sutiã e sai para fora na peça da cliente. Vocês já viram quando você compra um sutiã e acaba furando? E ele fica te espetando? Aro de metal. Não gosto. Outra questão que eu também não gosto é por conta que tem cliente que tem alergia. Às vezes a cliente, você não sabe, a cliente pede um conjunto, você faz. Depois volta a cliente reclamando que está coçando, pinicando, ferida, porque tem alergia de metal. Então, por essa questão, eu já compro logo esse aqui. Esse aqui, esses aros tem tamanho P, M, G e GG. Eu sempre compro o G, tá? E corto para os outros bojos. Olha aqui para vocês verem. Eu tenho aqui um bojo M e meu aro é G. Então, ele vai vir aqui, ó. Quando eu passar, ele vai sobrar. Vai sobrar um pedaço assim. Eu corto com a tesoura, queimo a pontinha aqui com o isqueiro e aliso ela para ficar redondinha, tá? Então, eu compro só o G e corto para os outros tamanhos P e M. No GG, ele serve também, tá, gente? E temos esse aqui. Voltando a repetir, esse aqui tem versão de plástico e de metal. E esse aqui, ó. Isso aqui é aro inteiro, tá? Uma das pessoas perguntou o que é aro inteiro. É esse aro aqui, ó. Ele vem junto. O aro inteiro não é aro fechado, nem aberto. Ele é junto, duas partes. Serve para fazer aquele sutiã que você compra, que ele tem uma voltinha no meio, ele fica durinho, armadinho. Então, a gente faz com esse aro aqui. Esse aqui tem todos os tamanhos. Então, se você for fazer um sutiã com esse aro aqui, esse você tem que comprar no tamanho certo, tá? O aro inteiro. Se o seu sutiã for P, você tem que comprar o aro P. Porque ele não tem como você cortar. A não ser que você tenha muita força e um alicate bom aí para poder cortar isso. Mas eu não aconselho, não, porque depois fica ponta, acaba furando o taquara e pode machucar a sua cliente. Então, esses são os aros. Passar para os bojos, que eu já estou com eles aqui pertinho, tá? Bojos, para iniciantes, esse aqui seria o formato ideal. Bojo tradicional, tá bom, gente? Tamanhos P e M vem com essas bolhas aqui por dentro. Eu super aconselho tamanhos pequenos P e M você comprar com essas bolhas, tá? Mas só no P e M que tem. O G e o GG, os tamanhos plus size, vem assim, ó. Normal, tá bom? Então, esses são os bojos. Tem muitas marcas. Tem Delfa, tem Tec, tem Bojo Brasil, Bojo Minas. N marcas. Eu já usei todas essas aí que eu te falei, que eu falei agora. Delfa, Bojo Minas, Bojo Tec, Bojo Brasil. Todas são ótimas, tá? Todas são excelentes. Então, sobre essa questão de marca aí, não tem muita diferença, não. Agora, deixa eu falar hoje para vocês, continuando nos rolinhos aqui, da alça. Alça, essa aqui que eu uso é a 10, Cactus 10. Tem duas marcas muito boas, que são a Cactus e a Papiro. Essa aqui que eu tô usando é a Cactus, mas eu uso a Papiro também. Apesar que a Cactus tem uma duração melhor e uma firmeza melhor. Então, mas não tendo a Cactus, eu uso a Papiro também. Alça, tem a número 7, que é mais fininha do que essa. Tem essa aqui, a 10. Tem a 13, que é um pouquinho mais larga, serve para sutiãs tamanho G e GG. E temos a 18, que é a bem largona, que é para tamanhos plus size, tá? Então, se você tá iniciando, eu aconselho comprar a 10 ou a 13. Não compre nem a 7, porque é muito fina, e nem a 18, porque é muito larga. Então, se você achar nessas duas marcas, Papiro ou Cactus, as duas são boas, tá? Agora, temos aqui também, elástico primavera, que é esse aqui, ó. Que tem umas serrinhas. Tem esse, primavera, e tem o fresia também, que é igual, né? Só muda o valor, porque o fresia é mais caro. Para que serve esse aqui? Serve para a gente colocar na base, na parte de baixo do peito ali do sutiã, né? Eu uso ele em microfibra, uso por debaixo da renda. Dá para fazer calcinhas também. Principalmente, se você for usar uma máquina doméstica, que tem zigue-zague, você pode abusar bastante desse elástico aqui. Ele é barato, e dá para fazer calcinha e sutiã com ele. Serve para usar na base, tá, gente? Conjuntos todos de renda, às vezes, um tipo esse aqui. Deixa eu pegar para vocês verem. Que é o sutiã Carmen, que eu fiz no vídeo anterior. Foi usado o elástico primavera, aqui debaixo da renda. Olha para vocês verem. Muito macio, muito gostoso. Então, é um elástico que, para iniciante, não pode faltar primavera, tá? Na base também, você pode usar esse aqui, ó. Que é o jaraguá. Esse aqui, deixa eu ver quantos milímetros que ele mede. Esse aqui mede 1,5. Mas tem de 2 centímetros, tem de 3 centímetros, tem bem largos. Então, esse aqui você pode usar, mas tem que ser embutido, tá bom? Você tem que colocar ele por dentro do pano, depois virar e rebater. Não pode ficar por fora, não. Então, na falta do primavera, você pode usar o jaraguá. Ele é conhecido, acho que tem outros nomes também, mas aqui eu conheço como jaraguá. Pode ser usado na base também. Então, é bom a pessoa que vai iniciar ter um pouco desse aqui. Porque se uma hora esse aqui acabar de repente, né? Em modelos plus size mesmo, eu aconselho sempre estar usando esse aqui mais largo. Deixa eu pegar um outro que eu tenho aqui, que é o mais largo, que é o de 3 centímetros. Que é esse aqui, ó. Que dá uma firmeza maior na base. Você consegue fazer uma base dobrável mais larga com esse, tá? Que é o jaraguá. Elástico cru, elástico branco normal. E agora, o que todo mundo mais tem dúvida, né? Que eu não vou falar muito, porque eu já tenho um vídeo aí no canal explicando sobre viés de elásticos. É um dos primeiros, acho que o segundo vídeo que eu gravei é sobre viés de elástico. Então, a gente tem aqui, esse aqui que eu tô aqui, é o Malva. Mas eu uso Malva, uso Amora, uso Flamboyant, uso Luana. Todos esses que eu falei pra vocês são bons, tá? Então, pra que que serve? Pra fazer a cava lateral do sutiã e pra fazer calcinhas. Ele é passado dobradinho, na galoneira, ou na zigue-zague, ou na três pontinhos. Na máquina reta tem como? Não. Você pode até tentar, mas quando a cliente vestir e fazer isso aqui, ó, vai arrebentar. Então, você vai precisar também, iniciantes aí, de viés de elástico. A não ser que você vai trabalhar somente com esse aqui, ó. Aí você não vai precisar de comprar o viés de elástico, mas eu recomendo. Cochetes, né? Fecho do sutiã. Esse aqui é o menorzinho, deixa eu ver aqui. Eu acho que ele é três, isso, três centímetros, é o que eu tô usando. Tem um de quatro centímetros e tem um que eu acho que é de cinco ou seis também. Eu prefiro esse aqui mais pequenininho, porque eu consigo colocar ele em todas as peças, tá? Então, você tem que comprar cochete também. Temos aqui agora regulagens, tá? Temos três tipos de regulagem aqui. Temos a transparente, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, deixa eu abrir um pacotinho. Que é essa aqui, olha. Essa é uma transparente leitosa, tá, gente? Ela não quebra fácil, ela é super resistente. Porque tem uma dessa que é de acrílico, então ela se parte fácil. Essa aqui, não. O sutiã vai acabar, ela vai continuar lá, porque ela é muito resistente. Eu tenho pra fazer sutiã tirando as costas, ou aquelas calcinhas de regulagem. Em sutiãs coloridos, eu não gosto de usar ela, mas eu tenho pra outra finalidade, né? Eu uso essa aqui, ó. Essa eu gosto, que é a regulagem colorida. Lembrando que, iniciantes, se você não sabe, a regulagem sua é do número da sua alça. Se você vai usar a alça 10, você tem que comprar a regulagem número 10. Aí eu gosto dessa coloridinha, por quê? Porque eu compro um pacotinho aqui com 50, dura muito tempo, e eu compro da cor que eu vou usar. Então eu tenho elas em todas as cores de aviamentos. Amarelo, azul, vermelho, romance, rosa, todos. Gosto, eu acho que ela fica mais bonitinha, mais delicada. E temos as de metal também. De metal tem prateada e dourada. Eu não gosto muito de usar de metal, pelo mesmo motivo que eu falei do aro de metal. A alergia de clientes. E queimaduras também. Uma cliente que ela tá com sutiã, com a alça exposta no sol, com uma regulagem dessa aqui, ela vai sofrer queimaduras. Então ela vai ficar irritada a pele dela, vai machucar. Então eu tenho essa de metal aqui. Tenho mais pra mostrar, às vezes, quando a cliente exige, não, eu quero a de metal. Então eu tenho aqui, mas eu não tenho o costume de usar nas minhas peças que eu faço, tá, gente? Então deixa eu ver se eu falei de tudo aqui. Então olhando aqui, o material é esse aí, tá? Se você vai iniciar, você vai precisar de comprar isso tudo que eu falei aí. Ah, Lene, mas eu preciso comprar necessariamente um rolo fechado? Não. Você pode comprar 5 metros desse, 5 metros desse, 5 metros de alça. A única coisa que eu aconselho você comprar muito é o elástico de viés. Se você for fazer, é, iniciar mesmo e fixar esse elástico aqui, você vai gastar demais dele, que é o de viés. Então esse aqui eu aconselho comprar pelo menos meio rolo. Tem lojas aí que vendem meio rolo, né? Se você ver que você vai gastar muito, compra o rolo fechado. Porque esse aqui gasta demais, porque ele, você usa ele na cava do sutiã e vai usar ele na calcinha todinha. Agora essas outras aqui, ó, primavera, o taquara e a alça, vocês podem comprar meio rolo ou podem comprar na metragem de 10 metros, 5 metros, pra vocês comprarem cores variadas. Sobre cores pra iniciar, comece com cores coringas, vermelho, preto, nude ou romance. Depois vocês podem prosseguir pras coloridas aqui, tem rubro, azul, amarelo, tem mocassim, rosa. Tem inúmeras cores aí que são boas no mercado, mas pra começar, comece com preto, vermelho e canela ou nude pra alguns, tá? Aqui pra mim é canela, mas algumas pessoas em outras cidades, em algumas cidades conhecem como nude. Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, os tecidos. Ah, Aline, quantos metros que eu compro aí? Se você for começar com coton, compre um quilo de coton, um quilo de coton e de microfibra rende em média 3 metros, tá? Então vocês podem comprar um quilo que vai 3 metros e vai dar pra vocês fazerem muita coisa. Então você, pra não ficar com a mesma estampa, peça a pessoa da loja, olha, eu quero um quilo, mas eu quero um metro de cada estampa. Compre variados, compre liso, tá? Tem coton liso também que é muito bonito. A microfibra é a mesma coisa, se você for comprar microfibra, compre um metro de cada cor, não compre tudo de uma cor só não, pra vocês terem variedade, gente. Porque às vezes vocês já querem iniciar, já querem vender alguma coisinha. Se vocês comprarem tudo de uma cor só, a cliente vai olhar e não vai achar interessante. Então comece pelo menos com duas ou três cores, que hoje eu recomendaria, né? O preto, vermelho, canela, o preto, vermelho e o romance, que é essa cor aqui, ó. Que é uma cor que chegou no mercado, veio pra ficar. Então dê preferência a essas três cores, que são mais, uma mais forte, uma mais provocante, uma mais suave. Depois parta pras cores coloridas, tá? Então eu tô tentando lembrar aqui, ver se eu não esqueci nada, mas eu acho que é isso, tá, gente? Eu acho que não tem mais nenhum material. Ah, tem sim aqui, ó. Lacinho, a gente não pode esquecer do lacinho, tá? Lacinho aqui tem vários modelos e você vai ter que escolher o seu gosto, né? Eu uso vários lacinhos aqui. Vocês já viram nos vídeos eu mostrando os lacinhos da Dondoca, lacinhos que eu uso. Então tem mil e uma diferentes, tipos diferentes de lacinho, né? Porque são muitas variedades. E no mais eu acho que é só isso, gente. Então é uma coisa que eu vou ressaltar de novo. Se você vai começar agora na lingerie, vai iniciar, procure uma pessoa que sabe primeiro, uma costureira experiente, pra te orientar sobre o material. Se oriente sobre lojas. Aqui no meu canal eu tô sempre recomendando a Ana, Elizabeth e o Juninho Almeida, que são lojas de nome e que eu conheço, que eu compro material, sei que é de qualidade, sei que o preço é bom. Então se oriente sobre lojas, não compre em qualquer lugar. Peça orientação pra costureira sobre material, qual a quantidade. Dei mais ou menos uma dica pra vocês aqui, mas se vocês tiverem dúvidas, pergunte a uma costureira mais experiente que faça lingerie. Não compre material precipitado pra você não tá jogando fora. Porque já tá difícil pra todo mundo. Dei você comprar material caro pra jogar fora. Então é, preste mais atenção nas dicas, pergunte, não tenha vergonha de perguntar. Porque se você não perguntar, não tirar as suas dúvidas, né? Como que você vai aprender? Então o ramo da lingerie chegou aí no mercado pra ficar nessa pandemia. Acho que foi o ramo que mais cresceu no comércio. Então se você tá pretendendo iniciar na lingerie, comece e firma. Comece e vai em diante. Não comece e pare. É dificultoso? É. É difícil fazer uma calcinha? É um pouquinho. Mas todo mundo começa com dificuldade. Depois que você pega intimidade com isso aqui, ó. Que é a sua máquina. Que as suas mãos pegam intimidade com o material. Você vai ver que é a coisa mais maravilhosa do mundo de se fazer lingerie. Tá bom, gente? Então é... Meus contatos, né? Meu contato do meu WhatsApp tá aí. Vou deixar de novo na descrição do vídeo. Quem quiser conversar comigo, pedir informação, pedir orientação, Pode me chamar. Às vezes eu demoro um pouquinho pra responder, Mas é por conta do meu trabalho. Mas eu procuro responder todo mundo. Se você não tem uma loja de confiança aí pra comprar, Recomendo de novo. Se você quer comprar cotton, retalho de cotton e renda, Retalho de microfibra e renda como essa daqui, Procure a Ana Elizabeth. Agora, pros outros aviamentos todos aqui, Se você quiser comprar tudo em uma loja só, Temos o Juninho Almeida. Porque a Ana não trabalha com aviamentos, tá? A Ana, o forte da Ana é o cotton, fino e grosso. Às vezes ela tem retalho de microfibra, mas não é sempre. E ela tem rendas também, mas só nas cores coringa. Então, se você quiser comprar aviamentos de qualidade, Bojo e tudo mais, tudo junto, né? Aí vocês procurem o Juninho. No outro vídeo anterior, onde eu falo da loja, Tem o telefone das três vendedoras lá. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí também, tá? Pra quem não assistiu o vídeo anterior, Eu vou deixar nesse também o telefone da Sara, Da Lívia, da Thalita e da Ana Elizabeth, tá? E o meu contato também, pra alguém que quiser tirar dúvidas, Pode me chamar que eu tô sempre à disposição. Bom, gente, é isso aí. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de todos vocês. E espero que vocês gostem dessa profissão. Porque é uma profissão muito boa, Uma profissão maravilhosa. Quem começa não quer parar jamais, né? Então, desejo boa sorte aí a todo mundo que me pediu pra fazer esse vídeo, né? Em especial a Patrícia, lá do meu grupo do WhatsApp. A Mari, que pediu também. Então, é isso aí, meninas. Espero que vocês entendam qualquer coisa. Estou à disposição de vocês, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.